Fala galera, estou aqui com mais um vídeo de Free Fire Então galera, não se esqueça, só são 4 coisas É, não tem nada de segredo É, deixar o like, ativar o sininho de notificações Se inscrever-se e compartilhar para os amigos 4 coisinhas, sem segredo, só clicar lá Então, bora para o vídeo Galera, já está começando a partida Vou trocar o boot Com 29 Para quem quiser, o meu nome é NTAndroid Isso é um pouco difícil, galera Tem um coelhinho aqui, né? Esqueci de ativar a minha arma Então galera, está começando Tem um... Uma nova arma Eu não sei o que vai dar para vocês verem Já está começando Pac-1000 Galera, lembrando, não é ranked Cai aqui na casa do TGL O que é que é que vai dar para vocês? A fãs do TGL Clubecoin Agora? talented Asfalotox Então galera Tem um cara aqui em cima Eu atirei nele Eliminei um pouco de dano Temos uma troca de docinha Esse cara é bom Esse é o de uma bomba Uma granada Já foi pra vala Outro hino pra vala Morreu Morreu O cara não está mais Então galera, o cara fugiu Eu acho que eu matei ele Eu acho que ele ia me pegar de costas Eu matei o outro Ele Fugiu e ninguém viu A capa morreu Galera, já matei Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Galera Pegar o carro Papete Pentear no bengou Para a clock Galera, aquilo ali Você é lançado Para longe Que é a sua prancha Acho que aí eu não fui Porque eu não tinha como Ir direto para a clock Porque eu não tinha como Porque eu não tinha como Porque eu não tinha como